Jovem Pan de Morte Show Imagine aí, três jovens rodando a maior cidade da América Latina num motorhome pra descobrir o que de mais legal está acontecendo no universo pop. Bacana a ideia, hein? Mas esse é o desafio semanal de Mish Provence, Luita Miralha e José Trace, que estacionam sempre num lugar diferente da cidade de São Paulo. Bom dia, Mish, Luita e José. Bom dia! Bom dia! Bom falar com você. Pô, legal. É que programa bacana, hein? Muito! Nada mal, hein, um projeto como esse. Pô, o Móvel tá em São Paulo, cada programa num lugar, e tá sendo muito legal o feedback, o pessoal tá curtindo. E as pessoas, gente? Como que é esse contato direto com o público? Então, a gente, no evento do Facebook, do Móvel, a gente sempre divulga um evento avisando que vai ter gravação. E quando é musical, as pessoas podem se inscrever nesse evento pra poder participar dessas gravações musicais com plateia. Então, tinha mais de 60 pessoas lá, foi bem legal. O fã clube todo, o fã clube dele, é. Agora, quando vocês chegam num lugar, sei lá, numa comunidade, numa praça, como é que vocês têm uma pré-produção de quem vai estar lá? Vocês encontram as pessoas, elas vão te contando o que tá rolando por ali. Como é que esse contato, assim, essa perfilagem do público de vocês... Sim, a gente, na verdade, o Móvel, como ele tá na rua, literalmente, a gente tem esse contato direto. Então, essas pessoas, elas ficam ali em volta, elas podem entrar no motorhome, vão parando, vai passando, vai olhando, se interessando, tudo muito colorido, muita bagunça. O motorhome já é uma atração em si também, né? Ele não tem como passar despercebido. Cara, ele é sensacional, você precisa ver. É um motorhome mesmo de 1970, acho que eles reformaram. Quem tá acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo site da Jovem Pan, tá vendo aí algumas... É muito astral, super colorido, só faz azul, né? Tem todo um cenário... É, e de acordo com cada tema, de cada episódio, a gente vai fazendo uma decoração nele, assim. É, teve um dia que a gente até pendurou umas calcinhas. É, esse aqui provavelmente é o dia do destoque que rolou, que a gente fez lá no Parque da... O Parque do Carmo. Isso, no Bosque das Cerejeiras. Aí vai mudando a decoração conforme o tema, tá bom? Não dá vontade de morar dentro? Muito. É, maior que muito apartamento. A gente tá torcendo pra levar ele pra praia. É, a torcida. Essa foto é do dia que a gente recebeu o Estronda, né? E a Carol Conká. E a gente fez ali no Largo São Francisco, na frente, perto do pátio do colégio, sabe? Sim.